Oi gente, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Fran e voltei com mais uma receitinha para vocês. Bom, meus amores, se você for novo por aqui, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu sempre posto e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecem para todo mundo ficar sabendo como que eu preparo o mingau de mucilom, principalmente aquelas mamãezinhas de primeira viagem, né? Que não sabe direitinho como é, então vai ajudar muito, tá bom? Eu espero que eu ajude muito a vocês. É o seguinte, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu preparo a papinha de mucilom da minha filha, a Isabela. Ela tem um aninho de vida e desde os seis meses que eu ofereço o mucilom para ela, né? Ela sempre toma. Só que antes eu dava o mingauzinho, certo? Na mamadeira. Eu até tenho vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição para vocês depois, quando terminar esse vídeo, vocês irem lá dar uma olhadinha, tá bom? Só que hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu preparo a papinha. A papinha, aquela feita no pratinho, né? Que ela come com a colherzinha, viu? Que é mais grossinha. E, gente, vocês que são mamães de primeira viagem, certo? Eu não aconselho a vocês darem massa para criança com menos de seis meses, certo? Sempre é bom dar só depois dos seis meses, para não dar aí alguma infecção intestinal, né? E o bebê não chegar a adoecer, tá bom? Então, qualquer tipo de massa, só depois dos seis meses. Antes dos seis meses, é só o leitinho materno mesmo, tá? É o seguinte, gente. Eu sempre dava para a Isabela o outro mucilom, que era o de milho e aquele outro de aveia com arroz. Mas hoje eu comprei esse aqui, que é aveia e ameixa. A primeira vez que ela vai tomar. Não sei se ela vai gostar muito, mas ela sempre gosta. E também o bom é você intercalar, né? Não ficar dando só um tipo de massa, porque muitas vezes o bebê abusa, né? Então, é bom sempre ter pelo menos dois sabores, né? De massa, de mingau, para a criança não chegar a abusar. O leite que ela toma é esse, o ninho instantâneo, viu? Desde os seis meses de vida, que eu sempre dou o ninho instantâneo. Mudei para ele e nele ficou. Eu não fico só mudando leite para leite, entendeu? Porque também não é bom, né? O bom é a criança se adaptar com aquele e pronto. Toma até um certo tempo, tá? Outra dica também para vocês mamães de primeira viagem, que eu quero falar. Eu não aconselho vocês colocarem açúcar nos mingais, certo? Nem nas papinhas, porque o açúcar também não é bom para as crianças, né? Não é bom. Então, esses leites que sempre vem para as crianças acima de seis meses, né? Eles já são bem doces, então não precisa colocar o açúcar no mingau, né? As massas também já é bastante doces, né? Então, no meu AV, eu não aconselho vocês colocarem açúcar. Para minha filha, eu não coloco açúcar, de jeito nenhum. É só as pitadas de leite e as de massa, tá? Eu não adiciono açúcar porque não é legal e também não é saudável, né? Para beber, que açúcar demais aí já faz prejudicar a criança, tá bom? Mais uma dica. Sempre que vocês forem fazer o mingau, ou você ferve a água e deixa amornar um pouco para preparar o mingau, ou coloque água filtrada ou água mineral, tá bom? Porque é bem melhor para o bebê, tá? Bom, meus amores, pois se vocês quiserem algumas sugestões de vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar trazendo aqui para o canal, tá bom? E se vocês já estiverem gostando do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal, tá? Se for novo por aqui, tá bom? Para fazer parte aí da família da Fran, é isso aí, meus amores. Bom, gente, então, deixa de enrolação, então, bora lá! Eu já estou aqui com a lata de leite, né? E o mucilom que está fechado. Como eu falei no início do vídeo, esse aqui é novo, né? Ela ainda não experimentou dele. O leite é esse, o ninho instantâneo, ele é ótimo, gente. E aqui é o mucilom, certo? Cereão infantil, aveia e ameixa, tá bom? Então, vou estar cortando aqui com a tesoura para colocar no vidro, para a gente preparar a papinha, tá? Bom, gente, eu já estou aqui com o papeiro, agora eu vou colocar aqui a água, viu? Aqui já é água filtrada, tem 240 ml. Então, como já está filtrada, eu vou só mornar um pouco ela, tá? Não precisa deixar ferver, só se não fosse filtrada. E agora eu vou colocar aqui no pratinho o mucilom e o leite. Vou usar aqui essa colher, que é uma colher de sopa, tá? Vou colocar três colheres bem cheias de mucilom. E vou estar colocando três colheres bem cheias de leite e ninho e um pouquinho a mais. Tem até esse adaptadorzinho aqui, né? Quando ela era bebezinha mesmo, bem pequena, que eu usava, mas agora eu uso a colher. Então, vamos lá. Uma de leite, duas, três e um pouquinho, mais ou menos meia colherzinha. Agora, mexa todinho. É importante mexer, que é para quando você for colocar água, intercalar, né? Na massa. E você tem que mexer bem para não ficar nem um bolãozinho quando for colocar massa, tá? Vai colocando aos poucos. Bom, a água já está aqui, morna. Agora, eu vou colocar. Não coloque de uma vez. O importante é colocar e ir mexendo. Também o mucilom, gente, e a farinha láctea, não é obrigado a ir no fogo para estar mexendo, não. Porque perde os nutrientes, tá? É feito mesmo assim. Ou na mamadeira, que é o mingauzinho, ou a papa mesmo, tá? Ó, mexa e vá colocando a água aos poucos. Porque se você colocar de uma vez, a massa embola todinha. Fica cheia de bolão, tá bom? Aí não fica legal para a gente dar para o bebê. Mexa, mexa, mexa e adicione mais um pouquinho de água. Agora, se você quiser que fique mais grossinha, né? Você coloca mais água. Se quiser que fique mais fina, coloca... Não, se quiser que fique menos fina, né? Coloque um pouquinho de água. Não é obrigado a usar os 240 ml, não, tá? A minha bebê gosta mais assim. Nem grosso e nem fino. Olha, desse jeito aí, tá? Bom, gente, faça do jeito que eu falei aí, que vai dar super certo, tá? Mexa, olha. Vocês estão vendo que não tá tendo nenhum bolãozinho aí. Porque se você colocar de uma vez, não fica legal. Pronto, gente. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. A papinha da Bebeli já está feita, foi já dá para ela. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe o vídeo e um super beijo. Comente aí embaixo qual vídeo vocês querem que eu fique postando aqui no canal. Beijo, meus amores.